A CDU GAI organizou uma conferência de imprensa para fazer um balanço do trabalho feito nestes dois anos de mandato do PS. Apesar de admitir algumas melhorias, a deputada da Assembleia Municipal, Paula Batista, focou três eixos nos quais é preciso intervir com mais força. O primeiro e mais importante para ela é a mobilidade. E com esta questão que se coloca agora da mobilidade e de todos os passos, portanto há aqui grande responsabilidade ou uma parte muito grande da ação do Executivo Camaralho que teria que ser feito para uma melhoria efetiva e real na população gaiense. Mas, embora os passos tenham avançado, existe um conjunto de coisas que não foi concretizada, como o passo família, os passos escolares que só em novembro estarão resolvidos, a internalização do STCP, sendo o nosso Presidente da Câmara também o Presidente da Área Metropolitana dos Transpostos. Portanto, aqui há também, da parte dele, uma responsabilidade muito grande que nós não vemos refletida nessa preocupação, aquilo que são as nossas preocupações por via daquilo que nos fazem chegar os gaiense, a população gaiense, nomeadamente a internalização do STCP como grande operador e operador do Conselho. E uma outra questão que é como é que vão operar os privados, sabendo nós que mesmo que o STCP alargasse maior número de linhas, não era possível cobrir um Conselho desta dimensão. Portanto, há que recorrer à contratação dos privados para comatar estas falhas. Mas aquilo que se coloca aqui é que ainda hoje não há qualquer tipo de notícia sobre o que é que vão ser os contratos com estas empresas privadas. Como é que vai ser, há ou não há, não há vontade nenhuma, não é há ou não há, não há vontade nenhuma por parte do Presidente da Câmara a internalizar o STCP para depois os operadores privados ficarem a trabalhar para o STCP, mediante as necessidades do Conselho. Aquilo que nós sabemos é que continuamos com uma rede insuficiente, com horários péssimos, com transportes de má qualidade, com horários que não são compridos, com paragens que não sabemos absolutamente se há transporte ou se não há. Ainda lhe posso dizer mais, em Serredo, por exemplo, há um bairro, um bairro até com grande densidade populacional, que tem uma paragem já lá aposta desde o tempo do doutor Filipe Menezes. E ainda hoje não há um transporte pelo que lá passe. Portanto, nós temos coisas ridículas desta natureza, mas podemos falar também em estacionamento. Nós temos uma mini linha de metro, que serve milhares de utentes. Talvez seja a linha mais rentável de metro, de toda a rede de metro aqui no Norte. Não se justifica que apenas tenhamos aquele pequeno parque, com um piso, quando poderia ter sido feito uma plataforma de três estruturas, como existe na Trindade, e tínhamos o triplo dos carros ali. Mas, mesmo assim, é insuficiente para as necessidades do Conselho. Nós temos cada vez mais ruas concessionadas. O estacionamento, esta questão do estacionamento, paga em todo lado. Nas portas das escolas, onde as pessoas vão trabalhar, onde os pais vão deixar os filhos, locais de trabalho, isto é inaceitável. A saúde é outra das preocupações da CDU. Temos o encerramento dos Sazus, aqui de Soares dos Reis, aqui abaixo desta rua, e o dos Carvalhos. Relativamente ao Sazus de Soares dos Reis, há um acordo, ou houve um acordo, entre o Ministro e o Sr. Presidente da Câmara, que mais tarde, com mudança, veio por escrito uma resposta à CDU, à deputada Diana Ferreira, que colocou esta pergunta na Assembleia da República, que não iria reabrir. E, portanto, perguntamos em que é que ficamos, não é? A população continua a ressentir-se deste encerramento, porque temos aqui uma população envelhecida, com dificuldades de mobilidade, a necessidade de resposta é diferente da que nós necessitávamos há uns anos atrás, e, portanto, impõe-se aqui, por parte da Câmara, fazer pressão junto da tutela, para que, de facto, reabram estes serviços fundamentais, porque não chega a reconhecer que eles são necessários e que fazem falta à população. É necessário que eles reabram novamente e que sejam devolvidos estes serviços públicos à população, para não falar de outros santos que foram encerrados, como as finanças dos Carvalhos, escolas, Caixa Geral de Depósitos, correios, nós podemos enumerar um número sem fim de serviços públicos que foram encerrados em todo o Conselho. O último eixo apontado foi o da educação. Foi gasto uma verba bastante considerável na reabilitação destas escolas que são da tutela, que são do Ministério da Educação, mas existem outras questões. Nós temos, neste momento, um conjunto muito alargado de escolas encerradas por faltas de funcionários. não chega o Presidente da Câmara dizer que estamos em período eleitoral, não vai fazer política, não podemos fazer isto. Os pais precisam das escolas abertas, os miúdos precisam de estar na escola. Portanto, há o Governo, a Câmara tem que diligenciar junto do Governo para que resolva este problema com o máximo de urgência. Não chega a dizer-nos, então vamos encerrar as escolas durante o período eleitoral? Anda, têm que resolver este problema. Uma outra questão é a questão da flexibilidade dos horários docentes e o quanto isto é antipedagógico com a alteração que foi feita das AECs. Como sabe, esta questão da escola há tempo inteiro, vem já do tempo do PSD, ela foi continuada. Primeiro começou as AECs com duas horas por dia, depois passou para uma hora e, a estar no letivo, abre com três horas semanais. Portanto, sendo o dia 5, ficam pelo menos duas horas aqui para assegurar. Para além disto, ainda temos um outro problema, é que decidiram que, pelo meio das atividades docentes, da atividade leitiva dos alunos, iriam pôr as brincadeiras dos meninos, as atividades extracurriculares. Quando isto é do mais antipedagógico, que se pode fazer, então os meninos vão brincar primeiro e depois das 4h30 às 5h30 vão aprender matemática ou português, ao estudo do meio. Isto não faz sentido. E eu, quando coloco isto ao Presidente da Câmara, porque estes horários são feitos com os diretores, que é uma gestão antidemocrática, autoritária, antipedagógica, o Sr. Presidente da Câmara diz que é uma questão ideológica que não a vai discutir. Então, mas eu vou discutir lá onde? A CDU promete não baixar os braços e lutar pelos pontos referidos. A Câmara diz que é uma questão ideológica que não a vai discutir. A Câmara diz que é um sistema ideológico que não a vai discutir.